O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É o rio Sarmento O Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro Estamos agora navegando pelo Rio de Janeiro Seu nome é uma homenagem A um dos maiores próceres da Argentina Domingo Faustino Sarmento Sarmento foi periodista Escritor Político Educador E, ademais Presidente entre 1868 e 1874 A primeira vez em 1885 Onde ainda havia pouquíssimas famílias na região Sarmento O centro 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 chamadas estacadas que protegen a orilla. Sem elas, a erosão natural do água desgastaria as costas pouco a pouco. Além disso, as casas estão construídas em altura, sobre columnas chamadas parafitos. Esta elevação serve para proteger elas de as crescidas provocadas pela sudestade e o potente viento sudeste que traz as inundações. Colunas chamadas de palafitos, ou palafitas. Esta elevação serve para protegê-las das grandes ondas provocadas pela sudestada, o potente vento sudeste que causa as inundações. Tape 2, 2. viento sudeste de Áfila-Est a facilitar sua avaliação. E a estruzão central da whereofa, e o que está, é só que os palafitos de lheio se torne lá. Vamos 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 lá.